Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Com o livro tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, hoje é sábado. Conheci o dia frio, 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 frio. Foi uma noite bem fria, graças a Deus. Muito bom, né? Mas tá frio, mas eu tenho aqui no mercado. Mas agora, antes de eu ir pro mercado, eu vou ter que estender uma roupa que ontem eu deixei na máquina lavando. E agora eu vou colocar lá na frente, lá no varal, né, gente? Por causa que eu... Aproveitei, né? Porque hoje eu tinha que sair. Aí eu digo, não, já vou colocar as roupas. Eu vou deixar as roupas já lavando. Então agora eu vou tirar daqui da máquina. Gente, tô indo pro mercado, gente. Tô indo pro mercado. Mas depois, né, né? Depois eu... Eu encontro o Paulinho lá. O Paulinho vai do serviço. Do serviço, ele vai lá pro mercado. Eu vou de a pé, né, gente? Aproveitar. Hoje eu não faço minha caminhada. Hoje a minha caminhada vai ser essa. Né? Essa aqui que é a minha caminhada. Tá bom o dia, gente. Ai, não, a fumaça. Um cheiro de fumaça, gente. Um cheiro de fumaça. Que cheiro de fumaça. Muito fumaça. Mas tá bom. Graças a Deus, tá bom. Sai. Ui, tenho medo desse cachorro. Né? Vamos lá, né, gente? Vida que segue. Mais um sábado, né, gente? Vamos passar rápido. A semana passa correndo. Vamos lá? Levaram uns sustinhos, né? Dos preços. Nós faz parte. Gente, eu nem mostrei pra vocês como é que tá o dia. Mas olha que tá lindo. Vou mostrar pra vocês como é que tá o céu, o sol. Tá maravilhoso. Olha só, gente, olha. Olha só o que lindo. Que lindo, gente. Tá muito lindo. Tá lindo. O telefone, gente. O telefone parou. Até que eu tinha perdido o telefone. O telefone tinha estragado. Mas agora ele voltou, gente. Eu tô aqui dentro do mercado. Fazendo compra. Já fiz minhas compras, gente. Oi, tudo? Temos levando as compras pro Fouca, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estamos todos bem. Ai, ai. O telefone está dando... O telefone está dando problema. Está se apagando do nada. Tomara que eu não fique sem telefone, né, gente? Aí não posso fazer meus vídeos. Se apagou do nada. Do nada. E eu estou carregando ele. Ele está se descarregando rápido. Sem uso, sem nada. Ele descarrega. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Que Deus abençoe que não dê nada. Então vamos lá, né, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos, gente. Chegamos em casa. Gente, agora estou indo lá para a feira. Agora já é de tarde, né? Nós já almoçamos. E agora nós vamos lá na feira. Então é isso. Vamos lá. E vida que segue, né, gente? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos, chegamos em casa. Gente, agora nós vamos lá levar o pintado para passear, né? Já é bem de tardezinha. Vamos lá. Está frio, está esfriando, gente. Está esfriando, está caindo a temperatura. E aí Está frio, está frio, está frio. 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 Nós estamos voltando para casa do passeio com pintado, né, gente? Está frio, está frio. Está frio. Está frio. Está frio. Gente, agora é de noite, gente. Nós já vamos jantar. Nós já vamos jantar. Eu fiz uma sopa, gente. Olha só a minha sopa. Olha só a minha sopa. Olha aqui a minha sopa. Olha aqui a minha sopa. Olha a mais gostosa. A sopa com frango. Aqui tem feijão. Aqui tem feijão. Você vai deixar de ver as notificações nos meus vídeos. E é isso, gente. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Obrigado.